Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiki! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Rocket League. Já estou aqui na ranqueada, porque comigo é assim, manos. Vamos lá, todo mundo da partida é amigo pelo jeito, só eu que estou isoladão aqui, mas tudo bem. Se você só assiste vídeo de Rocket League no canal... Ah, errei. Você vai perceber que, tipo, minha voz é diferente, né, porque eu troquei meu mic e tal, eu comprei um microfone novo. Espero, sai daqui, espero que a voz esteja um pouco melhor, ok? Aí o cara chutou, vou voltar aqui. Eu estava meio bolado para jogar ranqueado esses dias, por quê, manos? Porque o Alpha Console não estava funcionando. Aí, deu para dar o block. Vocês estão ligados que eu não consigo jogar sem o Alpha Console, né? Não tem como, mano. Jogar com os itenzinhos feios que eu tenho. Ah, boa time, boa. Tá, tá meio... Meio drástico aqui a situação da partida. Achou um 3x3, né, não falei, mas... Enfim, dá para ver que é 3x3. Não é o solo. É o i3x3 padrão mesmo? Hum, esqueminha. Ai. Tá, não, deu para atirar, boa. Nice, time. Boa, Krokes. Krokes. Sei lá o nome do cara. Sei lá. Ó, o maluco do meu time tem 1.400. Ó, tem bastante pontinho, hein. O cara deve ser Champion 3. Ah, tem um outro time aqui também. Champion 3, quase GC, né? Vamos lá. Vamos lá aqui. A partida aqui está bem equilibrada. Só não podemos tomar um golzito. Ué, eu não bloqueei? A bola passou, entrou no meu carro, mano. Tudo bem, então. O cara vai em cima. Boa, time. Vai, tira. Nice, nice. O teammate vai fazer gol. Quase, mano. Confiei, confiei no teammate. Esse aqui é minha. Hum, vai. Boa. Se ele não dá esse toque, o cara vai pegar. Tá, vou voltar. O cara está indo na bola, não é verdade? Hum, esse aqui é minha. Meu amigo, esse pinch. E esse pinch, como que está? Está em dia. Esse aqui é minha. Hum, na área. Na área. Ah, o cara voou comigo. O cara voou comigo esse octane aí. Boa, mano. Achei que ia tomar. Hum, aí. É óbvio que eu não ia bloquear. Não sei nem porque eu pulei, né? Vagabre esburro. É a burrice do tamanho infinito. Acho que o teammate está todo sem boost, mano. Todo sem boost. Calma. Aí. Consegui fazer o block. Vai, teammate. Toda tua. Nice, mano. Metei aquela bicura. Quase o cara fez redirect. Ok. Hum. Gol, gol. Não. Ah, eu vi que o cara estava meio longe do gol. Nice, mano. Rancic. Boa, boa. Os caras do meu time não falaram nada no chat. Não sei se eu estou com o chat desabilitado. Acho que não. Acho que nem mostraria, né? E daí? Minhas mensagens. Acho que o pessoal não está falando muito mesmo. Tanto é que todo mundo é amigo, né? Não tem nem porque os caras falarem no chat. Só eu que estou isolado. Sai a bolinha. Dá o tuto aqui. Ih. Aê. Deu o tuto aqui. Gol. Não. Ia ser um golaço. Ia ser um golaço, mano. Sem ângulo. É, esse é bonitinho. Esse é bonitinho. Esse é um golaço, né? Mas ia estar valendo demais. Tá, nosso time agora está começando a jogar tudo que sabe. Vai. Uh, o que foi isso? Tá. Ok, ok. Vamos fingir que nada aconteceu. Nice. Pinch. É, não foi um dos melhores que eu já fiz. Boa. Estou com um pouquinho o boost, mas dá toque aqui. Só para os caras não chegar, né? Time vai. Boa, mano. Boa, mano. Esqueminha. Esqueminha. Gol. Gol. Ah, mano. Não entrou. Não entrou, velho. Vai, time mate. Boa, mano. Boa, em si. 3x0. Nossa, assistência não foi minha. Como assim? O cara encostou? Nossa, o cara encostou ali, mano. Só beliscou a rolinha dele. Tudo bem. Deixa que eu vou na bola. Vou na bolinha aqui. O cara foi também. Acho que os caras estão com o chat desabilitado. Ninguém está falando nada. Por isso que é minha. Vai. Vai, time mate. Tua, meu garoto. Tua, meu garoto. Boa, boa. Ah, não deu. Nossa, mano. Eu mirei no cara mesmo. Quase que deu certo essa jogada. Pera. Time mate. Tua, meu garoto. Ah, mano. Está funcionando até meus passes aqui. Estão indo certinho nos caras. Quase que deu certo essa jogada. 3x0. Sai daqui, bola. Esqueminha, esqueminha. Ah. Ah, quase que foi ainda. Eu não peguei tão forte assim, mano. Não peguei em cheio. Não sei porquê. De repente? Toda tua. O outro também foi. Eu não foi porque eu vi que o cara foi. Mas eu não vi que o outro tinha ido também. Se eu tivesse ido agora, ia dar ruim. Boa, mano. Vai lá. Ih, errou. Errou. Hum, esqueminha. Vai. Olha, meus passes estão até que... Estão até que mirados hoje, hein. Sai, bolinha. Tá, beleza. GG, eu acho, né. 6 segundos. 3x0. Os caras jogaram bem no começo, mas a gente tomou o controle da partida depois. Quase que foi gol ainda, meu amigo. Uh. Quase. Quase que rolou o quarto gol, mano. No último minuto. Ok. Fiquei em último do time. Ah, até que eu não joguei mal. Não joguei mal. Eu dei uma assistência lá mentirosa que foi do cara. A única coisa que eu não gostei desse novo update é essa parada aqui do nível, mano. Demora demais pra tirar isso aqui. Sai, sai, sai. Tá, beleza. Ó, ganhei uma caixa Zafir. Zafir. É, tinha um champion 3 no meu time. Um no outro também. Bora lá, manos. Minha internet lagou bastante no começo dessa partida. Já tá 1x0. Eu acho que eu vou cortar porque ficou muito ridículo. Mas vamos lá. Vou explodir aqui o cara. Já estamos ganhando aqui, né. O cara do meu time. Uh. Achei que eu ia fazer gol. Minha amiga. Tá, beleza. Achou 2x2 dessa vez. Então, o cara vai dar passe. Nossa. Deu passe, mas foi super forte. Ainda tá explodindo o cara. Ué? O cara desviou, mano. Nossa, golaço, mano. Golaço. O cara driblou o moleque do meu time e chutou. Não, não. Não tem problema. O cara jogou muito bem. O cara cortou, cortou e tu, mano. Que isso. O cara jogou muito. Vamos lá, então. 1x1. No começo da partida, o cara do time deles tava lagado também. Então, por isso que o cara do meu time fez um gol mais ou menos que solo. Porque eu também tava lagado, então ficou meio que 1x1 pra cada time. Mas ok. Esse aqui é minha. Metei lá no gol. Gol. Não pega. Ah, o cara pegou, mano. Achei que ele tava sem um boost ali pra chegar nessa bola. Boa. Vai tirar. Esse aqui é minha. Dá aquela bicuda pra frente. Se eu chuto no gol, acho que ele não ia pegar. Acho que tem muito no canto. Vou pegar o boost aqui. Boa, mano. Boa, Porter. Boa, Porter. Deu um passe. Não foi tão bom assim meu passe. O cara do meu time jogou bem. E eu comecei a lagar de novo. Ah, não, mano. 200 de pingue, cara. Não me trola assim, Net. Meu amigo. Ah, e minha internet tá... Tá fazendo o que sabe, né? Quer trolar o VGabs. Ah, o cara tocou, mano. Vem, chuta em mim. Chuta em mim. Uh, não é que ele chutou mesmo. A bola passou pelo cara do meu time. Sai a bolinha. Aí é, consegui fazer dividida. Consegui dividir. Pegar o boost aqui do canto. Pra manter o controle aqui do meio. Quase o cara do meu time fez gol. Ah, se eu chuto no gol. Tá, o cara não gosta de ser explodido, né? Vai lá, cara. Pode ir, pode ir. Toda tua. Toda tua. Não sei como que eu não explodi o cara do time deles. Tudo bem. O cara tá com o bonézinho do Jacob ali. Chapeuzinho do Jacob. Tirar aqui. Ah, achei que era vim. É um toque meio desnecessário. Aê. Aê, consegui ganhar. Vai, time mate. Nossa senhora. O cara veio na brutalidade. O cara vai na bola. Se queiminho. Ah, não, cara. Uh, o cara chegou antes. O cara do meu time tá sem boost. Vai ser gol isso? Nossa, foi gol, mano. Não, não. My bad. My bad. Eu voei muito errado. Não que eu voei errado. Tipo, o cara saiu bem antes que eu, né? Eu fui burro nesse aéreo, na real. Tinha que ter dado uma bicicleta pra trás e ter ficado no chão. Não ia adiantar mesmo ter voado ali. Ok. Vai, vai. Não, o cara não veio. Ah, não. Ah, não creio, mano. Tá, esse aqui foi meio que falha minha e do cara do meu time. Achei que ele ia vir, na real. Eu trolei ali. Aí o cara se atrapalhou ali, mas tudo bem. Eu trolei mais nesse aqui do que ele. O cara tirou. Vai, timeite. Boa. Aê. Foi gol. Aê, mano. Great pass. O cara do time dele ficou confuso. Se eu ia ou não na bola. Eu também achei que ele ia chegar antes que eu, mas beleza. Deu pra fazer o gol. 3x3. Partida totalmente equilibrada. Dá pra vencer. Ah, mano. Que pena que a bola não ficou um pouquinho mais pra trás. Aí eu consegui a domina. Manos. 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 Vai. Aê. Deu bom. Deu bom. Vamos lá, mas eu comecei a lagar muito agora no final, mano. Na moral. Ah, mano. Tô ficando já bolado com a minha internet. No começo do jogo foi muito ruim. Agora começou a trollar de novo. Tomara que... Fiquei de boa. Agora deu uma... Deu uma estabilizada. O pior é que... Aê. Hum, mandei por cima. Não podia ter errado. Achei que o cara me timiu sozinho. Boa, mano. Boa. 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 Pior que antes eu laguei, mano. A gente tomou gol porque eu laguei. Aí é pra ficar triste, né? Tomar gol por causa de... Boa. Nice, nice. Hum, quase. Ah, dividido. Ah, não. Não vai entrar essa dividida, né? Não, não. Não, 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 não. Aí já é azar. Aí já é azar. Minha culpa, né? Pera aí. Eu não toquei na bola. O cara chutou direto. Eu achei que tinha sido uma dividida. Ah, então não foi sorte, não, deles. Foi meio que... Foi realmente precisão do cara. Achei que tinha sido dividida, né? Eu e ele tínhamos dividida, mas... Pelo jeito, não. Ah, o cara chegou antes, mano. Como assim, velho? Esse cara do KTN, o chapeuzinho do... Hum, ainda fizeram gol. Tá, GG, então. Perdemos essa partida aqui. 6x4 pra eles. Infelizmente eu laguei numa hora ali, mano. Deu até tristeza, cara. Mas tudo bem. A gente não perdeu por causa do LEGO. Os caras realmente jogaram bem. Foi uma partida bem equilibrada. GG. Às vezes a gente não pode ganhar tudo, né? Mas são duas belas partidas. A primeira a gente ganhou de boa. Foi uma boa partida. Esse aqui também, né? O placar. Os 6x4. Os caras fizeram um no final ainda. E, mano, esse XP aqui tá me bugando já a cabeça, velho. Tá me bugando já. Ah, eu não caí de divisão. Pelo menos isso, né? Não perdi divisão. Continuo. Champion 2. Divisão 3. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Duas partidas. Uma vitória, uma derrota. Mas são duas boas partidas. Eu gostei de jogar, né? Enfim, se você gostou do vídeo, mano, deixa seu like que não custa nada. Me ajuda muito. E é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falows. E eu fui.